Olá aí galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo, direto do Quintal Oficina e dando continuidade ao nosso curso de conceitos de ventiladores. Mais um aparelho que eu trouxe esse aparelho aqui, Arno Turbo Silêncio Max 40 cm, alegando que o mesmo estava com pouca potência. Então, vamos substituir o capacitor de potência e eu vou mostrar a vocês no passo a passo. Vou ligar aqui na nossa lâmpadazinha série, para vocês verem. Vou colocar, veja a luminosidade, vou acionar na velocidade 3. Olha a luminosidade e olha a potência. Não está com travamento, está solto gente, mas está com pouca potência. O cliente está reclamando que ele não está dando nem 30% do rendimento. Velocidade 2. Velocidade 1. Alegou também que já fez uma lubrificação, colocou um atilubro desengripante, meteu um olhinho e o bicho não pegou. Então, ele trouxe para a oficina aqui e tal e a gente vai ter que trocar esse capacitor. Vou mostrar a vocês o passo a passo, como é simples e fácil. Vocês estão vendo aí, já que não tem curto-circuito, vou ligar direto na nossa rede 220. Para vocês verem que até no 220, vocês estão vendo que ele está macio, olha, não tem travamento no lixo, na bucha, não tem folga, não tem nada, está ajustinho. Então, olha, direto, mesmo direto ele está fraco. Velocidade 3. Velocidade 2. Velocidade 1. Então, vamos substituir esse capacitor. Que, inclusive, o cliente está aguardando aqui ao lado desse vídeo. Recebeu para a gente fazer esse vídeo aula ao vivo. Vocês estão vendo que ele está super macio. É para parar, está demorado. Então, vamos para aqui. Chegando aqui, vamos desconectar aqui esse capacitor. Já está com esses dois conectores aqui. Nós pegamos aqui com cuidado e vamos descarregar o capacitor, que foi energizado com o nosso descarregador, um resistor de 1,5K por 20V. Para evitar um choque elétrico. E esperamos por cerca de 30 segundos a 1 minuto. Colocamos as duas garrinhas de jacaré aqui e deixa descarregar o capacitor. Enquanto isso, galerinha, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Toque também no sininho de notificações em todas, para vocês receberem as videoaulas na AIM. Assim que sair a videoaula, o YouTube já lança para vocês. Estamos também com o curso de conceito de máquina de lavar, forno, micro-ondas e refrigeração na prática, bastante adiantado no canal e muitos vídeos diversos. Então, vocês vão lá na playlist do canal e se inscrevam nos cursos. Então, galerinha, aquele like. Pronto, já descarregado. Vou desconectar aqui. Esse estator do Turbo Silêncio Force, ele trabalha com um capacitor de 2uF, 400V. Estamos aqui com o nosso capacímetro e vamos testar a capacitância para vocês verem quanto é que está dando. Ele é de 2uF. O teste está na escala de nanofares. E vocês estão vendo que ele está dando 515 nanofares, menos de meio micro. Esse capacitor aqui é de 2uF. Temos um novo aqui, que vamos substituir também de 2uF por 400V. E vou fazer a medição dele aqui da capacitância do novo para vocês verem. Presta atenção na escala, que ela vai mudar. Mudou a escala. 2,28. Então, indicando que o capacitor está super carregado. Ele é de 2uF com mais ou menos 10% de tolerância. Então, galerinha, vamos agora instalar. Para vocês verem o passo a passo. Da mesma forma que tiramos o outro, colocamos esse. Esse já vem com o conector, não é necessário solo. É bipolar, qualquer lado é lado. Vamos conectar aqui, direitinho, apertando bem. E colocando os nossos conectores protetores aqui. Ele é rosqueado. Faz a rosca no fio. E vamos colocar o outro. Então, gente, o maceta vocês sempre têm na mão o capacímetro para vocês medirem a capacitância. Quando comprar um multímpico, já compra com o capacímetro. Me deu a capacitância. A capacitância deu abaixo. Mais ou menos 10%. Se for de 2, está dando 1,5, já troca. Quanto mais 1,5. 1,5 aqui não está nada mesmo. Já conectamos aqui. Depois colocamos a caixinha e fechamos direitinho. É só para um teste. Vamos ligar a nossa lâmpada série. Velocidade 3. Veja a diferença. Partiu bem. Velocidade 3. Velocidade 2. Olha a luminosidade. Velocidade 1. Tendo as três variações de luminosidade com menor luminosidade por causa da capacitância do capacitor. Com isso, a lâmpada acendia mais alta. Então, galerinha, olha. Velocidade 2. Velocidade 3. Vamos agora ligar na nossa lâmpadazinha série. Na nossa rede direto 220. Vou deixar parar para vocês verem que ele está super macio. Na série. Veja o tempo que passa para parar. É super centralizado, macio e já lubrificado. Por isso que eu não lubrifiquei, viu gente? E não tem necessidade. Então, vou ligar agora aqui na nossa lâmpada. Não, a nossa rede 220. Para vocês verem. Velocidade 3. Muito forte, gente. Velocidade 2. Velocidade 1. 1, 2, 3. Um aparelho super silencioso, muito forte, gente. Olha meu cabelo. Cabelo do velho chega a estar voando. Chega a estar dando aquela frescurinha, amor. 1, 2, 3. É isso aí, galerinha. Quem gostou daquele like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Professor Marinho está se despedindo. Lembrando, gente, toque no sininho de notificações. Simples e prático. Utilize sempre um descarregadorzinho de capacitor. Um resistor de 1,5 por 20 watts. 1,5K por 20 watts. Capacitor de 2 microfarad. Feita a troca, substituído. Serviço pronto. Galerinha, professor Marinho está se despedindo. Fui e é nóis. Tchau.